Item de número 5. Processos 48.500.00.53.57.2017.26 e 48.500.00.273.2018.87 que referência ao resultado da 4ª revisão tarifária periódica da EZ Energia, Sergipe, distribuidor de energia SA, a vigorar a partir de 22 de abril de 2018, bem como da definição dos limites do DECFEC para o período de 2019 a 2023, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 8 de 2018. O relator, o diretor Tiago de Barros Correia, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Então aqui trata do nosso terceiro processo de revisão. É o processo de revisão da Energisa, Sergipe. Está definido no contrato de distribuição de número 7, de 1997. E a data para vigorar essa revisão é a data de 22 de 4. A metodologia aplicável é o módulo 2 e 7 do PRORETE. No dia 30 de 1, na segunda reunião pública ordinária da diretoria, nós abrimos a audiência pública de número 8. Ela vigorou do dia 31 até o dia 17 de março e teve uma sessão presencial no dia 15 de março na cidade de Aracaju. No dia 5 de abril de 2018, na sede desta agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa e do Conselho de Consumidores. E no dia 29 de março, a proposta consolidada foi encaminhada ao mesmo grupo. As informações relativas ao cálculo das perdas foram definidas pela SRD por meio da nota técnica 43, a base pela SFF por meio do memorando 165. A SGT fez submeter o resultado final consolidado por meio da nota técnica 86. E a SRD, por meio da nota técnica 43, analisou as contribuições relativas aos limites dos indicadores de DECFEC para o período de 2019 a 2023. Também se verificou que a Energiza Segip não está inadimplente em relação às obrigações intersetoriais. É o relatório. A assentação oral será feita pela senhora Daiane Rossi Graçano, que representa a Energiza Segip. Aqui eu convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre tarifa branca. No dia 17 de janeiro, a gente fez uma reunião com a SGT, prévia à abertura da audiência pública, onde a gente apresentou uma proposta de ampliação do horário intermediário da tarifa branca. A nossa ideia era colocar uma hora adicional antes do posto de horário ponta. Nós não fizemos protocolo físico, foi apenas durante a reunião, e a nossa contribuição efetiva aconteceu durante a audiência pública. Acontece que, conforme o ProRet, teoricamente a distribuidora deveria apresentar o seu pleito todo antes da audiência pública, para que ele fosse posto em audiência pública e analisado pelos consumidores. Teoricamente, o pleito não foi acatado. Acontece que a gente reforça o pedido com relação ao objetivo da tarifa branca, que é justamente otimizar, maximizar o uso da rede. No caso, o benefício reduz a necessidade de expandir a rede elétrica. E, quando a gente olha para o triênio da Energiza Sergipe, a gente observa que há uma sazonalidade motivada pela temperatura e também, por ser uma região turística, pela alta temporada. Então, basicamente, o consumo faturado da Energiza Sergipe, ele é elevado no começo do ano e no final do ano, e no meio do ano a gente observa uma queda nesse consumo. A campanha de medida, ela aconteceu justamente nesse período ameno, então, que foi durante o mês de agosto. E, quando a gente olha, no caso, olhando mês a mês, já para 2017, a gente observa o seguinte, a curva que está em azul é a curva de carga daquele mês. E a curva em laranja é o resultado da campanha de medida. Então, a gente pode observar, olhando para essas curvas, que, justamente, no começo do mês, no começo do ano e no final do ano, quando a gente tem exatamente aí o aumento do consumo faturado, a curva da campanha de medida, ela está deslocada, está desconcatenada aí com o que se observa naquela competência. Então, se a gente olha efetivamente, pegando aí como exemplo a competência do mês de março de 2017, a gente vai observar o seguinte, que o período de ponta na concessão de Sergipe, da Energia do Sergipe, ele acontece no meio da tarde, enquanto que o nosso horário de ponta, enquanto que, durante a campanha de medida, observa-se o período de ponta às 19 horas. Por isso, foi feito o nosso pleito, justamente que, uma vez que foi implantada a tarifa branca, cinco e meia da tarde, a gente está colocando uma tarifa menor do que a tarifa convencional, no caso do baixo tensão. Então, nós estamos incentivando os consumidores a consumir justamente num período que já é sobrecarregado do sistema. Por isso, essa acrescentar uma hora adicional antes do período de ponta. No caso, teríamos duas horas intermediárias antes da ponta e uma hora intermediária após o período de ponta. Portanto, de modo a garantir a convergência real entre o real objetivo da tarifa branca e a realidade da concessão da Energia do Sergipe, a Energia do Sergipe reforça o pedido de acrescentar uma hora adicional no horário intermediário da tarifa branca. É isso, é o pleito. Então, no caso da Energia do Sergipe, as tarifas a vigorar a partir do dia 22 de abril, se for aprovada hoje a deliberação, vai conduzir a um efeito médio da ordem de 11,30%, sendo para os consumidores de alta tensão 13,92% e para os consumidores de baixa tensão 9,85%. Quando a gente olha o gráfico 1, que traz esse efeito médio, a gente percebe que, mais uma vez, teria um resultado bastante similar com os das outras distribuidoras do Nordeste. A diferença se concentra exatamente na questão financeira. E aqui é que o efeito financeiro do reajuste anterior era positivo. Então, quando ele sai, ele entra agora como negativo. Caso contrário, a gente estaria também no patamar de 15%, que era o caso das outras distribuidoras. Então, aqui a diferença ocorre na questão do financeiro. Quando a gente vai olhar as questões da parcela A e da parcela B, a gente verifica que, com esse reposicionamento, a parcela A vai decorrer de um aumento de 8,26% na parcela A e de 2,31% na parcela B. A parcela A, em relação aos encargos setoriais, esses tiveram impacto de 1,35 pontos percentuais. E destaca-se aqui, exatamente no caso das outras duas, o orçamento da CDEU. Então, ela foi homologada pela resolução 2.368 e ela sozinha conduziu um impacto de 0,7 pontos percentuais, que é a metade de tudo que foi verificado no caso dos encargos setoriais. Em relação ao custo de transmissão, também o impacto da ordem de 2,11 pontos percentuais e a decorrência é das novas tarifas de TUSC e rede básica de fronteira, que foram aprovadas para o ciclo de 2017 e 2018. Em relação à compra de energia, aqui teve um impacto um pouco superior às demais distribuidoras. Aqui foi da ordem de 4,81 pontos percentuais. Mas, mais uma vez, decorre do aumento do preço de cotas. Então, aí depende do mix da cota no peso dos contratos da distribuidora. E aqui também, em segundo lugar, a variação dos CCRs por disponibilidade. O gráfico 2 ilustra isso por contrato. E a tabela 3 mostra, de maneira detalhada, cada contrato, a quantidade, como é que variou e a alteração lá no final do custo unitário. Em relação às perdas da distribuição, o valor aqui calculado conforme o módulo 7 deu 7,14%. Então, a gente considerou o desenho real da rede, roda um fluxo de potência e chegou nesse valor. No caso das perdas não técnicas, o valor proposto para a Energisa Segip, estabeleceu como ponto de partida a média histórica de perdas não técnicas nos últimos quatro anos. Quer dizer, esse era o menor valor. E correspondeu a 4,9% sobre o mercado de baixa tensão faturado. E aí, no caso, a gente não estabelece trajetória de redução. Então, tem-se que o reconhecimento percentual das perdas não técnicas para 2018 e nos reajustes de 2019 a 2022 vai ser de 4,9% sobre o mercado de baixa tensão. No caso da parcela B, ela já teve um incremento ao longo do último ciclo de 42,2%. Esse incremento resulta do IGPM descontado fator X. Mas, em relação à metodologia que a gente vai aplicar agora, é importante definir que os custos operacionais da Energisa Segip estavam acima do intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. O que resulta no estabelecimento de uma trajetória para redução de custos operacionais regulatórios até o limite. Então, nesse caso, diferente dos outros casos que a gente analisou, tem uma trajetória de componente T de redução. A empresa tem custos operacionais fora do intervalo considerado eficiente. embora tenha perdas não técnicas muito baixas, perdas técnicas também. Mas, em relação a esse processo, então, ele vai ter um impacto, por conta dessa redução, ele vai contribuir com a redução de 0,94 pontos percentuais na redução da tarifa desse exercício. Em relação ao capital, à remuneração do capital, teve uma variação de 32,37 em relação aos valores que já existem na tarifa hoje. O impacto dessa variação é de 2,42 pontos percentuais no aumento. Essa situação, exemplo dos outros dois casos, advém da efeito base líquida, remuneração do OEC e remuneração das obrigações especiais, o custo de operação. Aqui é mais equilibrado. Você vê que os três elementos têm mais ou menos o mesmo peso. diferente dos outros casos em que essa remuneração de obrigações especiais era quase desprezível. Em relação à cota de reintegração regulatória, ela teve um impacto só de 0,10% em relação à tarifa que já estava. E, em relação às anuidades, ela teve um aumento de 45,26%, mas o impacto foi de 0,84%. Em relação às receitas recuperáveis, o impacto também foi muito pequenininho, negativo, de 0,08 pontos percentuais. A tabela 4 resume os componentes financeiros da Energia do Cegipe. Mais uma vez, o grande vilão é a CVA compra de energia. Aqui ela teve um impacto de 15,81 pontos percentuais. Tem também a questão do risco hidrológico, que impactou em quase 2 pontos percentuais. E os maiores impactos negativos foram os encargos setoriais, em 5,89 pontos percentuais negativos. E sob a contratação de energia, foi negativo em 4,58 pontos percentuais. Além da reversão de risco hidrológico do exercício anterior, menos também 3,54. Em relação à subvenção da CDE nos descontos tarifários, a gente tem aqui o valor de R$ 3,419,626,46, que é para exatamente substituir aqueles descontos que saíram da subvenção tarifária, que saiu da estrutura tarifária e foi para a CDE. E esse valor já inclui as diferenças no exercício anterior. Para o fator X, o componente PD, que mede a eficiência média, em relação à produtividade média do setor, foi estabelecido no valor de 1,03%. O fator Q, T, como a gente viu, já decorreu da questão da análise do custo operacional e ele é positivo de 2,17. E em relação ao fator Q, ele vai ser definido em cada reajuste. No caso deste processo da revisão, ele foi fixado em zero. Então a gente vai ter que o fator X da empresa é de 3,20%, que ainda vai ser somado ao fator Q de cada um dos reajustes que vão ocorrer agora durante esse ciclo. Em relação à proposta colocada em audiência pública, a gente iniciou o processo com 13,65% de aumento em média. Vai terminar em 11,30%. É uma redução de 2,36 pontos percentuais. O principal redução ocorre em relação ao componente financeiro, que responde por 2,35%. Então explica praticamente tudo do processo. O gráfico 4 e 5 mostram a relação entre tarifa, dos custos, dos componentes da tarifa, muito semelhante com as outras empresas. Então a distribuição é na ordem de 33%, energia 45,8%, transmissão 6,7%, encargos setorais 14,6%. Quando a gente considera os tributos, aqui no caso os tributos pesam com 25,7%, então a distribuição vai para 24,5%. O gráfico 6 ilustra a tarifa residual B1 no último seis anos. Ela está aqui no patamar de 514, é um patamar exatamente baixo, mas a gente caminha por baixo dos índices de inflação, no caso da Energiza. Em relação aos limites de DEC-FEC, eles foram propostos com base naquela comparação de conjuntos, de benchmarking, quais são os conjuntos comparáveis. E a gente estabeleceu essa trajetória para o DEC da Energiza, que começa em 12,3% e termina em 11,01%. A Energiza vem caminhando perto dos indicadores de DEC, então para ela vai ser interessante cumprir esses novos limites. No caso de FEC, tem uma folga um pouco maior, mas a gente inicia a trajetória em 8,75% e termina em 6,95%. O gráfico que mostra a Energiza em comparação com as empresas do Nordeste, mostra que ela está dentro do intervalo das outras distribuidoras, então é possível verificar-se a coerência dos indicadores propostos tanto para a DEC quanto para a FEC. Em relação às compensações, também é exemplo da COSENA, o número de compensações é decrescente na Energiza e o número do valor em reais é um pouco increscente em decorrência principalmente do aumento das tarifas que se ocorre no período nominalmente. aqui eu, de fato, a gente não tratou, não acatou a questão da mudança do horário de ponta e do horário intermediário, aí eu não sei se isso seria objeto de recurso, talvez se a diretoria quiser ouvir um pouco sobre a SGT, a SGT, aqui é a SGT ou é a SRD que trata isso? SGT sobre o horário de ponta. Me parece que pela apresentação citacional houve dois problemas, um primeiro relacionado com o fato de não ter composto o primeiro pleito, então é uma questão de tempestividade, e a segunda parece que ainda assim a nossa campanha ela alega que foi realizada num período em que não representa adequadamente a ponta. Então, não sei se era o caso por exemplo de ser um recurso para a gente poder refazer a campanha e aplicar a partir do reajuste do ano que vem, não sei como é que seria. Bem, então diante do exposto a gente vota para aprovar na forma da minuta e anexa as tarifas que vão conduzir a um efeito médio de 11,30%, a vigorar a partir do dia 22 de abril, sendo 13,92 polos de consumo de alta tensão e 9,35 polos de consumo de baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição de energia elétrica dos consumidores e usuários da Energiza-Cegip, estabelecer o valor das receitas relativas a dítulos exclusivos, aprovar os valores dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva, aprovar o valor mensal a ser repassado pela CDE à Energiza-Cegip, de modo, de coxar os descontes e retirar da estrutura tarifária, fixar o componente PD do fator X em 1,03%, fixar o componente T do fator X em 2,17% e fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período 2019-2023 a serem observados pela Energia-Cegip e fixar o referencial regulatório para a perda de energia para os reajustes 2019-2022, conforme a tabela abaixo, é o voto. Em discussão, acho que seria interessante, então, que a área falasse sobre o que foi objeto da sustentação oral tarifa branca. Eu vou fazer um esclarecimento por alto e, se precisar de algum detalhe mais técnico, algum aprofundamento, eu chamaria o Robson, então, ou o Diego. A questão é que tem alguns problemas o pleito de aprovar a extensão do horário intermediário. Primeiro, porque a campanha de medidas e o pleito para fazer essa consideração, segundo o PRORET, deveria ter sido feito em novembro. E aí, ele foi feito de boca, vamos dizer assim, numa reunião com a área, já às vésperas da audiência pública. Portanto, ele não passou pelo escrutínio da audiência pública então, não chegou a ser discutido. E depois, a empresa reiterou o pedido e aí a gente verificou que tem outro problema porque a campanha de medidas é feita pela empresa e ela deve ser feita no horário de ponta do sistema que é exatamente onde deve ser calculada a tarifa no momento de maior estresse da rede. E quando a gente compara as curvas apresentadas pela empresa para justificar a alteração do horário da tarifa intermediária para a definição da tarifa branca, ela está descolada da campanha de medidas. E a empresa alega que aquela curva que ela estava apresentando para justificar representava a ponta do sistema que era diferente da campanha de medidas. Mas, se a campanha de medidas, o propósito que está estabelecido já no Prodist é exatamente para ver se ela tem que ser feita no momento de maior estresse da rede, então nós temos dois problemas aí. Ou a campanha de medidas tem que ser refeita para aquele horário que ela está propondo para a definição da tarifa branca, ou então ela tem que apresentar uma outra justificativa, uma curva mais aderente à campanha de medidas para poder a gente fazer essa avaliação e saber se teria sentido fazer a extensão do horário de tarifa intermediária ou não. Então, são alguns problemas aí que a gente entendeu que não deveria acatar o pleito. Agora, se precisar de algum esclarecimento maior, talvez o Diego e o Robson possam explicar. Eu acho que, nesse caso, talvez o mais correto seria aguardar um recurso de modo a, primeiro, poder abrir espaço para uma campanha adequada e, segundo, para poder submeter o escrutínio da população e ver se, de fato, é isso. Acho que é fundamental uma decisão que impacte efeitos terceiros que seja submetida à audiência pública. Senão, acho que a gente estaria correndo risco aqui. Então, diretor Tiago, já recepcionar o pleito diante da sustentação oral e submeter uma avaliação no momento da apreciação do reajuste ano que vem e que já se tome, que já se façam esses estudos que o Davi aponte agora para se considerar razoável que no reajuste ano que vem entre em vigor. Já recepciona agora, não espera um recurso. Ela já falou na reunião, já falou na reunião de diretoria, a gente já podia fazer a análise e apreciar a eficácia ou não para o próximo reajuste. Mas a análise ia acatar o pleito? a análise é estudar. Eu acho que é melhor aguardar o recurso, porque ela pode documentar isso melhor. Acho que sim. Eu acho que é mais a forma de fazer, mas na essência estamos com a mesma percepção de que não temos os elementos suficientes para incorporar no processo de agora. Isso que o Davi subidamente explicou, acho que não tem como incorporar isso não tendo ele sido discutido no próprio processo tarifar, na audiência pública e os elementos de convicção, essa incompatibilidade com a campanha de medida. Então, eu acho que nesse caso, talvez valesse a pena a empresa se entender pertinente fazer o recurso, porque aí ela estrui com os elementos de convicção que ela conseguir juntar o processo e certamente no curso desse ano, do primeiro período da nova revisão tarifária até o próximo reajuste, aí passa por essa discussão, pela essa instrução e eventualmente uma audiência pública para fazer essa verificação como sugere o diretor André e no próximo reajuste já fica claro que isso será endereçado junto, porque eu acho que não é razoável no curso desse um ano modificar essa situação porque aí não pode ter o efeito retroativo e só vai valer para o próximo reajuste, então de qualquer forma vamos dizer assim operacionalmente falando uma eventual mudança nesse sentido só valerá a partir do próximo reajuste, eu acho que fica endereçado o pedido mas ela será formalizada eu acho com os elementos que sustentam melhor a instrução e só destacando que a tarifa branca está entrando em fase então esse primeiro ano é o universo mais reduzido de consumidores e concentrados em alta tensão que acho que não é o caso que ela apresentou aqui Obrigado, Davi Eu posso só fazer um comentáriozinho rápido eu acabei de ser informado aqui que há um erro material na questão de perdas técnicas e não técnicas da COSERN é assim que eu tiver o resultado eu trago para os senhores O meu comunicado é que a tabela está invertida e que haveria mais algum outro parágrafo é só para ter certeza de não retificar duas vezes Tá, mas de qualquer sorte então oportunamente a gente faz o esclarecimento ainda no curso da reunião a questão das perdas que nós já deliberamos o caso da COSERN mas no caso então aqui em discussão eu acho que é isso então em votação Acompanho o relator Também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energisa Sergipe avigorar a partir de 22 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,30% sendo de 13,92% para os conectados em alta tensão e 9,85% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia aplicadas aos consumidores e ao usuário da Energisa Sergipe estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar o valor os valores da previsão no alto dos encargos de serviço sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de 3,419,626,46 reais correspondente ao valor dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Energisa Sergipe de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar os componentes PD do fator X em 1,03% e o componente T em 2,17% fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período 2019-2023 já serem observados pela Energisa Sergipe e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes 2019-2022 conforme a tabela pros